Nesse vídeo, a Vandinha Adams se apaixonou por mim e agora ela só quer ficar me agradando. Será que isso vai dar certo? Hum, vem comigo descobrir. Ah, e queria dizer que o certo mesmo é você já ter deixado o like com muito amor aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal também pra não perder os próximos e comenta aí pra mim, Adams. Valeu! Ah, Jack, qual é? Essa história não dá medo nenhum. É noite de lua cheia e eu pedi pra você contar uma mega história de terror e não essa porcaria aí. Ah, será que você não gostou do unicórnio do mal? É claro que não, não tem graça. Olha o lobinho, bonitinho. Ai, ai, que droga, ei. Jack, ele me mordeu. Espera aí, fica aí, deixa eu ir atrás dele. Lobo, volta aqui, palhaçada. Lobo alfa, o que é isso? Como é possível? Lobo alfa, isso não faz o menor sentido. Hã? Uma lápide aqui escrito Nero? O que é isso? Isso não faz o menor sentido. Ei, quem é você? Ah, não, espera. Espera um pouco. Meu nome é Akira, não tira de mim, não. Por que que você tá perto da lápide do Nero? Espera, quem é você? Qual que é o seu nome? Ai, que droga. Ai. Nero, quem é Nero? Não, eu não tô me sentindo nada bem. Era meu escorpião. O que que tá acontecendo com você? Quem é que tem um escorpião de... Ai, que droga. Você... O quê? Você é um lobisomem? Eu sou sim, aparentemente. Eu virei um lobisomem! Você tá errado. E você não tinha... Não me falou isso desde o começo. Peraí, eu não sei nem o seu nome. Por que que você tá soltando um coraçãozinho? Akira! A dor passou. Cadê o Akira? Cadê o... Ah! Lobisomem! Ah, uma gótica! Não, Jack, sou eu. Espero um pouco. Espero... Não, sai daqui, lobisomem. Lobo mal, lobo mal. Não me bate. Sai fora. Sai fora. Ei. Cara, você fala que nem o Akira. É porque eu sou o Akira. Peraí, peraí. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Quem é você? Eu tenho uns braços grandes. Eu sou a Wandinha. Wandinha? Jack. Não sei, enfim. Vem cá, Wandinha não é daquele seriado que tá saindo na Netflix? Ah, sim. Da família Adas lá e tudo mais. Exatamente. E por que que ela tá soltando coraçõezinhos pelos olhos? Você me lembra bastante a Enid. Quem? A minha amiga Enid. Você não conhece ela? Ela também é lobisomem. Eu achei que vocês fossem parentes. Não, não. Não conheço, não. Já que há alguns dias que ela tá apaixonada em mim. A rola é do clima. Para com isso. Então, Wandinha. É um prazer conhecê-la, tá? Eu tô indo embora. Tchau. O prazer é todo meu. Não, volta aqui. Espera. Jack me ajuda. Espera. Calma. Você que é lobisomem. Por quê? O que vocês querem de mim? Calma aí. Calma aí. Deixa eu te ajudar. Uou. Que casa é essa? Ah, casa Greg. É a minha casa. Eu me mudei recentemente. Você mora aqui? É terrível, né? A casa. É, Wandinha. Então, como é que eu posso dizer isso sem te magoar muito? Eu não tô apaixonado por você. Ponto. Ah, mas isso vai mudar rapidinho. Ah, sai perto de mim. Você é gótico do mar. Não, mas pensa. Ah, percebi que você não sabe lidar com esses poderes de lobisomem. Eu posso ajudar. Ah, Jack. Isso é uma coisa boa. Ela pode ajudar. Tá vendo? Só melhor que você que não tá ajudando. É, você quer que eu faça o quê? Eu não sei como tratar o lobinho. Ai, tá bom, Wandinha. Eu vou aceitar a sua ajuda. O que a gente faz pra eu voltar ao normal, então? Bom, isso eu acho que não vai ter problema. O quê? Então vai embora. Eu não quero nem saber. Sai fora. Espera, espera, espera. Fala. Eu me apaixono por coisas terríveis e você, claro, a gente é terrível. Ok, assumiu que tá apaixonada. Ei, Wandinha, fica aí só um segundinho, tá? Você não gostaria de me mostrar a cidade? Mas a cidade é toda colorida. Você é tão completamente preto e branco. Sem vida, até onde eu sei. Essa cidade precisa de uma corzinha mais... Adams. Ah... Jack? É... Vem cá, Jack, rapidinho. Tá bom. A gente já falta. Jack, ela tá doentinha com mim. Isso é loucura. É, mas, né, é a Vanguia. Ela gosta de coisas sobrenaturais, pelo visto. Pelo visto? E agora eu sou sobrenatural? É, aparentemente sim. Eu sou lobisomem. Já sei. E se a gente aproveita o dia pra ela tentar achar o antídoto que vai me curar? Ah, pode ser. Ah, se bem que eu fiquei fortão como lobisomem e não fiquei nada mal. É, talvez você possa me esclarecer. Você começa falando com ela coisas do tipo... Ah, me ensina ser um lobisomem e tudo mais. Aí depois... Ela tá com uma crossbow na mão. Fala abaixo. Ah, vai tirar em mim, não. Vai tirar em mim, não. Vandinha, amor da minha vida. Sua linda. Tudo bom? O que você tá fazendo? Seu amigo ali, ele tá muito colorido, meu amigo. Ah, não faz isso. Ele é só meu amigo. Vandinha, você, assim, com todo o seu tom acinzentado, essa sua pele pálida, tão boa. Deve passar produtos da Jequiti. Vandinha. É, Jack, vamos ver se funciona, tá? É, você saberia me dizer, por exemplo, como é que o voto é normal? Eu já falei, não tem como. Ah, não tá ajudando em nada a Jequiti. É, talvez você tenha que agradar ela um pouquinho. Como que eu vou agradar ela? É, então, sabe, eu sou extremamente exigente. Isso nunca daria certo, Vandinha. Não, eu posso fazer alguns favores pra você. Sai fora. É. Mas, primeiro você vai ter que deixar eu dar uma flechada no seu amigo. O quê? Ah, tá bom. Se isso é te agradar, fica à vontade. Mas, Kira, não faz uma coisa dessa, não. Não, não tem... Ai, ai, eu tô com banhinho. Ih, virou uma oricinha aí, ó, espertão. Ai. Ah, falou o lobinho. Até que ela... Pelo menos eu sou forte. E você que tem uma flecha ficada na testa? Você tem cabelo pra todo lado. Ah. Ah, tenta de pintar essa roupa aí de outra cor. Ah. Não precisa ser... Vandinha, Vandinha, Vandinha. Ah, então tá. É que assim, sabe, tu tá sendo muito rápido pra mim. Eu não tô conseguindo, sabe, criar uma relação mais forte com você. Que tal a gente brincar de, sei lá, dar presente um pro outro. Sei lá, tipo, você podia me dar alguma coisa. É, eu posso dar uma coisa pra você, sim. Ok. Espera um pouco. Ok. Jack, 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 Jack. A gente precisa dar alguma coisa pra ela. Vem cá, vem cá, vem cá. Acho que eu sei. Tá bom, tá bom. Me dá aqueles grav... Ah, já sei. A gente pode dar uma flor pra ela. Só que ao invés de flor, a gente dá esse graveto aqui, ó. Que eu tô segurando. Ah, eu tenho um graveto também, que é da 2. Não, não, não. Tá bom só. Ela vai achar que a gente tá... Porque ela gosta de coisas mortas, né? É, faz sentido. Mas se eu não queria que ela se apaixonasse por mim, por que a gente tá se usufruindo disso? Eu não sei. Ah, eu tenho uma ideia melhor. Vai enrolando ela que eu vou trazer um presente bom. Ah, ok. Bandinha, querida, eu dei aqui pra você, que é a melhor coisa do mundo. Eu também trouxe um presente. Uma flor morta. Olha aí, que lindo. Você não adora. Que presente terrível. Traz pra ela. Que presente terrível? Eu achei horroroso. Muito obrigada. Ah, que bom. Eu também tenho isso aqui. O que que é isso aí? É isso aí. É tipo um pequeno e fora e sabe que não tem flor nenhum. Ah, legal. Olha quanto mau gosto que eu tenho, não é? Hum, perfeito pra mim. Ai, que bom. E você? Você pôr alguma coisa pra mim aí? É claro. Ah, é? Isso daqui é um osso dos seus antepassados. Isso é bem legal. Cadê, cadê? Urra. Isso aí, legal. Eu recomendo a nossa não comer. Por que que eu tô com vontade de mastigar o osso? Eu recomendaria, na verdade, você guardar o osso. Mas se eu quiser. Eu tenho uma surpresa pra você. Mas é só depois, no final. Tá, qual é a surpresa? Tá, então... Não posso falar. Eu quero mais presentes. Mais presentes? Eu não tenho mais presentes. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Tá bom, tá bom, tá bom. O que que é? O que que é isso? Ai, eu tenho medo de aranha. Sai fora. Ah, qual é ela? Vai gostar. Bom dia, queridinha, amiga. Ó, pra você. Uma aranha de estimação. Hã? Hã? É perfeita. Meu Deus do céu. Ela é horrorosa. Ela é. Não é tanto mau gosto que eu tenho? Ó, eu me inspirei em você. Tanto mau gosto. Eu vou poder levar pra minha casa. Ouço. Ouço. Ah! Ô, nobisomem, eu tenho mais algumas coisas pra você que talvez você odeie também. Ah, que legal. O que é que você tem? Que carne podre e couro. Que legal. Eu recomendo você guardar também. Isso não é uma coisa que eu ia querer tanto assim, né? Mas... Você... Você odiou ou não? Ah, eu... Eu... É, eu odiei. Eu odiei. Mandinha. Nossa. Que... Que bela porcaria isso que você me deu. Horroroso. Seja respeitoso, cara. Quê? Seja respeitoso. Eu disse. Eu disse que você ia se apaixonar por mim também. Jack, você não tá entendendo. É o contrário. Espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho. Então é basicamente isso daí, Mandinha. Sabe? É... É... Obrigado pelo osso. Espera, espera. Mas já que eu não posso voltar ao normal lá. Espera. Ai, eu adoro um osso. Por quê? Oi. Você realmente quer voltar ao normal? Eu gostaria, sim. Então me devolva os presentes. Por quê? Eu vou fazer uma mágica pra você. Ok. Você sabe que nós da família Adam somos muito especiais. Ah, entendi. Jack, ela vai me matar. Aí eu misturo... Ela vai pedir um beijo. A pia vai... Sai de fora. Aí eu misturo a carne. Você ainda tem? Ah... Eu acho que tem algum lugar aqui. Deixa eu ver. Bom, eu tenho qualquer coisa. Ok. Eu tenho aqui. Eu vou misturar. Um pedaço de osso. O couro. E a carne. O que ela tá fazendo, cara? Um pouquinho de água. Eu vou passar o pedaço de tempo. O que ela tá fazendo? E... Tcharam! Espera. O que é isso? É o meu antídoto maligno. Olha só, que legal. Ele, infelizmente, serve pra transformar as coisas ruins em coisas boas. Você sabe fazer uma coisa? Mas você só deu ingrediente ruim. É... Infelizmente, quando junta eles, dá uma coisa boa. Ai, 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 ai. Ficou em mim. Ai, que droga. Eu não tô mentindo nada bem. Ai, tá doendo meus olhos. Meus olhos, ventinho. O que foi que você fez? Ai, meus olhos. Você tá olhando? Ai, eu tô adorando isso. Ai, então tá funcionando. Ai, que saco. Ah, voltou ao normal. Oi, Jack. Por que você tá feliz com isso? Ué, porque ele voltou ao normal. Olha que saco. Que chato. Vandinha, você... Pelo que eu entendi, tem que falar o contrário. Você é tão legal, Vandinha. Nossa, você foi tão angelical, tão útil pra mim. Por que você tá falando isso pra mim? Porque você me trouxe de volta, olha só. Ou talvez tenha sido o sol. Ingrato. Ingrato. Muito obrigado, Vandinha. Você é muito incrível. Ah, você também. Espero nunca mais te ver na minha vida. Ah, Jack. O que aconteceu? Eu não sei, mas acho que ela quer te ver de novo. Ah, espera. Não, não. Não é nada disso, não. Acho que dessa vez ela falou sério. Eu também. Não dá pra entender as hadas. Não faz nenhum sentido. O lado bom é que em uma noite eu virei lobisomem e voltei ao normal. E agora tem que cuidar do meu ferimento. Ai, que desgrasça. Tchau. Tchau.